Porque eu te amo e quero ser como tu és E te seguir deixando que eu sou pra trás Essa é a verdade que me guia Em minha mente além dos dias Eu preciso deixar de viver pra mim Foi lendo a tua lei que então eu percebi Ter ainda mais pecados do que imaginei E como posso ser liberto Desta carne tão enferma Destronada este meu corpo antigo Se tudo que há em mim não quer te obedecer Como é que eu faço pra te amar sem eu querer Ó miserável homem que eu sou De onde me virá a salvação Ainda bem que antes que esta tua graça não tem fim E o preço que eu precisava lhe pagar O Senhor pagou por mim A salvação Tu trouxeste a pecadores como eu Depravado ao Pai estava o meu querer Não podia te escolher Mas fui salvo pois você me escolheu Foi lendo a tua lei que então eu percebi Ter ainda mais pecados do que imaginei E como posso ser liberto Desta carne tão enferma Destronada este meu corpo antigo Se tudo que há em mim não quer te obedecer Como é que eu faço pra te amar sem eu querer Ó miserável homem que eu sou De onde me virá a salvação Ainda bem que as chiquezas da tua graça Teu novo enfim E o preço que eu precisava lhe pagar O Senhor pagou por mim A salvação Tu trouxeste a pecadores como eu Ter provado ao Pai estava o meu querer Não podia te escolher Mas fui salvo pois você me escolheu Mas fui salvo pois você me escolheu Mas fui salvo pois você me escolheu Mas fui salvo pois você me escolheu